fala galera tudo bem com vocês meus amigos então foi disponibilizado para vocês a cpk opcional né que tem os kits rosa aí para as equipes br beleza galera os kits que foram apresentados até o momento estão no patch os demais que faltaram é porque ainda não foram divulgados tá bom mas repito é uma cpk opcional ela vai ficar disponível para vocês até o final de si mesmo vocês vão procurar aí pela cpk opcional outubro rosa beleza baixou só abrir aqui a pasta vamos apagar a cpk 19 que está aqui no nosso pendrive vou apagar ela aqui é só passar a nova dá ok aqui é isso galera é só ir na descrição e na descrição não tá no comentário fixo você vão ter acesso aí ao link onde vai ter todo o conteúdo do patch e procurem por essa pasta aqui beleza mas é isso aí agora vamos aqui para o console pronto já estou aqui no jogo vamos em aqui em mostrar aqui nos amistosos tá br mostra aqui o de são paulo acho que o santos tem também né todos os kits rosa galera vai estar no uniforme 4 tá então escolher o quarto uniforme são paulo o santos aí ó show de bola deixa eu mostrar aqui mais dois para vocês aí eu do galo ficou muito bacana mesmo show de bola tem também o ceará né deixa eu mostrar aqui o aqui também o do esporte do outubro rosa aí que até já tá mano só vou mostrar aqui também o do esporte do outubro rosa aí que até já tá mano tá aí a bola do outubro rosa mas é isso eu vou ficando por aqui se você não é inscrito no canal se inscreve no canal se já é inscrito compartilha o vídeo com os amigos tamo juntos até a próxima e fui e aí e aí